Ó nós aqui, Travês! Tudo bem com você? Espero que sim! Oi? Bom dia, gente! Bom, gente, hoje é sábado, vim aqui atualizar vocês, né, das notícias aí do último vídeo. Ontem nós fomos pra escola, né? E aí? É, eu melhorei. Você melhorou? Você tomou o remédio? Tomei. E aí, o que aconteceu? Você passou mal? Não passei mal, não. Não? Você ficou bem na barriga? Não deu vontade de vomitar? Nem um pouquinho? Uhum. Você comeu na escola? Comi. Foi tudo bem, então? Uhum. Então, acho que graças a Deus o remédio tá fazendo efeito? Uhum. Tá ajudando, né? Então, tá bom, graças a Deus. Bom, então, como vocês viram, né, o Vinícius falou, sexta-feira eu dei o remédio pra ele. Graças a Deus, ele não passou mal na ida, nem na volta, até dormiu. Então, assim, eu espero muito em Deus que essa medicação faça efeito, né, e que ele fique bem. Porque da maneira que ele tava passando mal, igual eu falei pra vocês, não tinha condições dessa criança ir a semana inteira, o ano inteiro pra escola nessa situação, né. Mas eu confio muito em Deus, gente. Quando a gente posta algum vídeo falando dos nossos sentimentos, né, da nossa vida, a gente expõe a nossa vida, cada um vai entender, talvez, e ver de uma forma. Mas eu quero dizer, sim, que pra vocês, embora eu disse, né, que eu estava preocupada, eu não estava muito bem emocionalmente, no sentido assim, de que eu fico triste de ver o meu filho naquela situação. O coração de mãe parte, né, se não for assim, tá alguma coisa errada. Você vê o teu filho passando muito mal e saber que é uma coisa que ele vai ter que ir todos os dias, porque a escola é todos os dias, né, semana inteira, o ano inteiro. Embora eu digo que estou assim, mas eu não estou aflita, eu não estou, sabe, preocupada a ponto de perder meu sono, nada disso, gente. Eu, graças a Deus, eu tenho uma confiança muito grande em Deus, porque Deus sempre veio cuidando, sempre veio, sabe, nos mínimos detalhes. Então, eu não estou preocupada, temerosa, não, eu acredito que o melhor vai acontecer, principalmente o melhor para o meu filho, né, porque ele é o principal aí que está sofrendo muito com essa situação. Tirando eu que sou mãe, né, mas por ele passar mal. Então, assim, estou tranquila, estou confiante em Deus que tudo vai se resolver da melhor maneira possível. Sempre foi assim nas nossas vidas e muito mais agora. E sobre o meu pai, era para ele ter tido alta ontem, na sexta-feira, mas como ele está tomando a medicação e a hora que acaba o efeito, ele começa a sentir dor de novo. O médico dele achou melhor ficar mais um pouco, acho que vai ficar até segunda-feira. E aí ele está fazendo fisioterapia, sendo medicado, porque não adianta, gente, a dor volta quando a medicação vai embora. Então, se ele voltar para casa agora, ele vai sentir muita dor lá. Então, é melhor ele ficar lá por mais alguns dias. E aí depois, acredito que vai ter que fazer uma fisioterapia, algumas coisinhas, né, porque é nervo ciático e é muita dor, né, e assim, é uma coisa que demora para melhorar. Cura, eu acredito que ainda não tenha, mas melhora, né, você consegue ter uma vida normal, digamos. Mas, por enquanto é isso, as notícias, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o canal. Eu vou dar um tempo, tá, gente? Já são quase um ano e meio postando toda semana ali para vocês, regularmente, certinho. E eu acho que chegou o momento de eu fazer uma pausa, porque parece que não, parece que é só pegar uma câmera e gravar e mostrar ali, mas não é. Eu edito, eu coloco música, eu tiro som, eu tiro alguma parte que não ficou legal a gravação, alguma parte que eu não quero. E isso toma tempo, é uma responsabilidade, porque para mim é uma responsabilidade, porque eu sei que tem pessoas me assistindo. Eu não considero números, ah, é tantos inscritos, eu considero pessoas, porque são pessoas. Vocês estão aí me assistindo, vocês têm sentimento, emoções e estão ali esperando eu postar um vídeo, né? Você que me acompanha desde o começo, desde o primeiro vídeo, você fica esperando eu postar. Então, para mim, é um compromisso. Assim como você tem que entregar tal dia um trabalho que você fez, uma encomenda, você tem tal dia para entregar, é a mesma coisa. A gente fica com essa responsabilidade. Então, eu sinto que agora é o momento de eu parar, porque eu ando meio cansada de gravar, na verdade, né? Eu gosto de gravar, eu gosto desse carinho que vocês têm por mim, dos conhecidos parentes e daqueles que eu nunca vi. E mesmo assim, vocês criaram um carinho por mim, pela minha família e me assistem sempre. Então, eu sou muito, muito grata a todos vocês. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar sem postar. Não vou dizer que é um adeus, eu vou dizer um até breve para vocês, mas eu vou dar essa pausa, porque eu sinto que eu necessito disso, tá bom? Eu espero que se um dia eu voltar, quando eu voltar, você esteja aí para me assistir com o mesmo carinho de sempre, tá? E quando eu voltar, estarei com toda a minha dedicação, tentando fazer os vídeos da melhor maneira possível. Muito obrigada a todos vocês. Eu espero que, de alguma forma, meus vídeos tenham ajudado, seja com receitas, seja com dicas, feito você sorrir um pouquinho. Talvez aproximado mais você de Deus e fortalecido um pouco, talvez você tivesse um dia não tão bom e ouvisse eu falar alguma coisa aqui. Esse é o desejo do meu coração. Talvez você que tenha depressão e, através do meu vídeo que eu fiz, falando sobre a depressão, ou alguma coisa aqui, que tenha te feito bem, que tenha te ajudado. Porque esse é o desejo do meu coração, essa é a intenção que eu criei o canal. Para, de alguma forma, ajudar as pessoas, levar um pouco de alegria. E, enfim, é isso. Muito, muito obrigada a todos vocês. E, seja qual for o seu problema, Deus é a solução sempre. Até um próximo vídeo. Tchau.